Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A música é todo mundo, porque eu faço um... Tem tiros na minha casa... Tem tiros na minha casa... Por que você tá pulando assim? Tem tiros na minha casa... Tem tiros na nossa, então você vai nos abelos... Saca só com Burifasse e olha bem! Tem tiros na nossa beleza. Saca só com Burifasse e olha... Tem tiros na nossa beleza. Com que vai pegar sua planta! Tem tiros na nossa beleza. É uma gama do governo partidiana... Tem tiros na nossa beleza. Tem tiros na tua sua autoridade. Tem tiros na nossa beleza. Tem uma dinha aqui com a Fanda. Tem tiros na nossa... E aí E aí E aí E aí E oi 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 o